Fala aí galera, mas aqui no canal hoje eu vou mostrar um vídeo de dinossauros fofos É nesse joguinho aqui tem dinossauros muito fofos, então vamos começar com o Velociraptor Ele é muito bonitinho tá galera, olha como que ele é bonitinho, olha Não, ele é uma fofura, raptor né Então ele é o Velociraptor, esse é o Velociraptor, só não tá com a linha cravada Mas é filhote né E agora esse aqui é o Carnotauro Traduzido do touro, o carnívoro né Muito legal, ele é muito fofinho Ele é um pouquinho vermelho, sei lá, não sei de ver Agora o outro é o Tiranossauro Rex Olha que bonitinho gente, olha Mas ele é o maior filhote eu acho, eu acho que ele é E agora é o Spinosauro, o maior dinossauro carnívoro do mundo Ele é muito bonitinho também, ele parece um crocodilo né galera, parece muito E agora esse aqui é o Ceratossauro, parece o Triceratops né Olha, o Chifre E agora o Indomas do Rex é uma mistura de laboratório, quem viu no Jurassic World, no Jurassic World 2 Aparece o Indomas do Rex Ele é uma mistura de Tiranossauro Rex, sei lá o que E agora é o Mali Rex, é a mesma coisa de Tiranossauro Rex, mas é fofinho também O Indomas do Rex é fofo galera, esqueci de calar isso, olha Olha que bonitinho E também o Mali Rex é muito bonitinho, com a pele azulzinha, bem fofinho E agora o outro é o Baryonyx, ele é fofo também, muito fofo Mas ele é tipo a mesma coisa do Spinosauro, perceberam? Ele só, 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 só não tem aquele negócio que ele tem nas costas do Spinosauro E agora o outro é o Tilofossauro, que tá com veneno Vocês conhecem como que ele é né Ele aparece no primeiro filme Jurassic Park E então vamos lá pro próximo Blue, Blue aparece no Jurassic World, Jurassic World 2 É uma espécie de Velociraptor que é domada O outro é o Indoraptor, uma mistura de dinossauros igual o Indomas Meu Deus, apareceu um negócio aqui ó, olha o barulho E esse daqui é o Indoraptor, ele é uma mistura de Velociraptor também Né, que tá claro E agora vamos pro próximo O próximo é o Echo O Echo é a mesma coisa da Blue, ele é uma espécie de Velociraptor E é domado também É irmão da Blue né E o Charlie também é a mesma coisa, irmão deles Mas eles são muito fofinhos, caras Eles são muito fofos, aqui ó O Charlie e o Delta, o Delta, mano É muito bonitinho eles E o Velociraptor normal Então esse foi o Dinossauros, galera Espero que tenham gostado E valeu, falou Muito fofos, tá galera Tchau galera, tchau